Se a porta do estúdio faz um barulho que nem um cantor exaltado É da largura de um pneu de um caminhão Obrigado, obrigado, é, é, faz esse barulho aí, maluco aí É porque tá chegando o português que aqui no Brasil é o mais amado Tais cá, bom dia, seu Manuel Tamanca Muito bom dia, barbozinha Tá tudo bem, seu Manuel? Não tá que nem o cofrinho da Creuza Uma beleza Mas, mas, mas digas-me lá uma coisa, ô barbozinha Digo Eu sou que um profeta foi pro chuchado Ah, sabia que o senhor ia falar desse assunto Não sou bobo nem nada, trouxe aqui o recorte do jornal Eu já conheço o senhor Prefeito, ó, prefeito de São Gonçalo da Gurgueia Sai No Piauí Sai Tá sendo processado porque não pagou direito a empregada doméstica que trabalhava na casa dele Mas, miserável A empregada recebeu mais de quatro mil reais, mas o prefeito acabou processado, hein Tá muito bem, muito bem, um pão duro deste miserável Não, não Com certeza o dinheiro que o prefeito pagou era muito pouco Não, não, não Não é, não é por isso não Ah, não Porque o dinheiro que ele pagava a empregada Isso aí Era da prefeitura O prefeito pagava a empregada com o dinheiro do povo Não, tá, calma Não começa não, tá Respira Não, 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 pera lá Deixa eu ver se eu entendi Quer dizer Que tá no Brasil Não, o povo é que paga o salário de quem lava as cuecas do prefeito Isso, senhora, isso Nesse caso, né Sem contar aquelas freadas É uma nojeira, senhora Sabe ser pouco Que coisa Mas, madigas lá, outra coisa, barbola Digo Eu também sou Que andaram aí enterrando umas drogas Ah, e muitas, senhora A polícia encontrou Enterrado no chão Muitos quilos de cocaína lá em Santa Cruz, sabia? Os traficantes cavaram um buraco e botaram toda a droga escondida naquele buraco ali Ah, e ela Mas, e este buraco estava assim escondido Mas, onde? Mas, volta O senhor quer saber o local aí? Sei Lá dentro Mas, lá dentro de onde? De um posto de saúde Rinaldo, seu Manoel, é sério Estava lá a droga toda Que coisa Quer dizer Que cá no Brasil O posto de saúde Não tem médico e não tem remédio Não, às vezes não Agora, se você quiser dar uma cafungada Tem que cair na vontade Ô, seu Manoel Ai, ai, ai Que inteligente Começa não, tá? Começa não Mas, me digas lá outra coisa, ô Marbozinha Digo Eu sou o Bahia que também tem um problema aí com um médico Ah, essa Eu separei dos sentinelas da Tupi pro senhor Ah, essa é É demais Não, porque eu não quero falar coisa errada pro senhor Pro senhor depois pegar no meu pé Mas, vamos agora O ortopedista Hélio Sebriã Sei Que atende na cidade de Apucarana, no Paraná Sei Vai ter que devolver dois mil reais Que cobrou de uma cirurgia no joelho do paciente Gilberto Marques dos Santos Meu Deus O paciente pagou a cirurgia com cinco cheques pré-datados Mas, tudo vai ter que ser devolvido, seu Manoel Olha, meu Deus do céu Não me diga que a cirurgia ficou uma porcaria Não, a cirurgia, eu não sei como foi o resultado Parece-me que não Mas, o problema é que a cirurgia foi feita pelo SUS Tem que sair de graça, seu Manoel Como é que vai pagar? Deixa eu ver aí, seu Manoel Seu Manoel, respira, seu Manoel Quer dizer Que tá no Brasil Uma cirurgia grátis custa dois mil reais Não, 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 não é isso, não É o que eu digo, né O que diz o quê? Eu digo, toda hora o pessoal toma no SUS Ô, seu Manoel Perdeu o seu Vai embora, sai daqui Tchau, seu Manoel Vai embora, vai embora Sai daqui, vai embora Sai daqui Depois